E aí gurizada, é mais um Gordo Geek Gamer na área, trazendo pra vocês alguns gols que eu fiz no demo do Pro Evolution Soccer 2016 pessoal. Fiz alguns golzinhos aí bem legal, confiando até no final do vídeo tem uns golzinhos de falta que eu fiz, os 3 gols que eu estou treinando. Então não esqueça também de compartilhar o vídeo, de dar um like e colocar nos favoritos aí. E se inscrever no canal também quem não é inscrito. E lembrando que a Revolution Store Games também vai ter o Pro Evolution Soccer 2016 em primeira mão lá. Faça uma reserva, garanta o seu lá na loja da Revolution Store Games que fica aqui em Porto Alegre. Vai ter um bom preço, o Anderson vai fazer promoção lá provavelmente. Aproveita que o jogo está bem legal esse demo, hein? Imagine quando sair o jogo real pra gente jogar direto. Valeu gurizada, fui! Valeu gurizada, fui! Valeu. Tá, depõe por favor. Tá. Tchau, tchau. 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 Tchau.